Fala, gente! Beleza? Tranquilo? Maravilha! Deixa eu me apresentar. Sou Adriano, professor de Biologia, e hoje vamos falar aqui de um modo bem direto, sem ficar cozinhando muito galo, o que acontece na teníase e na cisticercose, porque eu sei que tem bastante gente que ainda confunde essas duas doenças. Então, primeira coisa que é importante. Quando eu penso na teníase, a teníase, ela é uma doença causada por plateuminte, plateuminto, tanto faz de jeito que você fala, que é o filo. Mas quem que é o animal, quem que é o verme que causa a teníase? Aqui podem ser dois vermes diferentes que causam a mesma doença. Então, pode ser a tenia sólion ou a tenia saginata, que são os agentes etiológicos. Lembra que agente etiológico é o cara que causa doença em você. Pois bem, mas o que é ter teníase? Quando você tem teníase, você vai ter a tênia adulta no seu intestino. E normalmente, 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 porque sempre tem exceção, você vai ter uma única tênia adulta no seu intestino. Daí o pessoal fala, ah, pessoal, mas, meu, do jeito que minha vida é, tanto problema é um atrás do outro, ter um verme a mais ou um verme a menos, para mim, não faz muita diferença. O problema é o tamanho da tênia. Então, por exemplo, o tênia sólion pode chegar mais ou menos a uns oito metros. Sério? Sério, tênia saginata pode chegar a 10, 11 metros. Às vezes, pode ser até maior. Caramba, né? Então, você vê, é um único verme, mas é um verme gigantesco dentro do seu intestino. Ah, mas cabe? Cabe. Pode ter certeza absoluta que cabe, né? Então, por isso que tênia também é chamada aqui popularmente solitária. Ah, ele está com a solitária, porque só vai ter uma única tênia. Dá para ter duas ou mais tênias dentro do intestino? Dá, lógico que dá, né? Mas isso daí é muito incomum. Já uma só já é o suficiente. Pois bem, então, o grande problema é que se você tem uma tênia gigantesca dentro do seu intestino, ela vai roubar quase todo o seu alimento. Então, acho que o indivíduo vai ter um quadro de desnutrição muito grande. Porque, pensa, para você alimentar 8 metros de tênia, precisa ter muita comida. Então, esse daí é o principal problema, né? Vai ter uma desnutrição muito grande. Isso daí já vai te deixar todo podre. Muito bom. Então, o ser humano, ele é o hospedeiro definitivo da doença. Por quê? Porque a tênia vai fazer sexo, vai fazer reprodução sexuada dentro do ser humano. Mas, peraí, você não falou que a tênia é a solitária? Só tem uma? É. Mas como é que ela vai fazer sexo dentro da pessoa? Dá para fazer um sexo solitário? Aqui dá. Como assim? Porque olha que louco, olha que legal. A tênia, ela é hermafrodita. Ela é bivolt. Então, ela é menina e menina ao mesmo tempo. Então, ela consegue fazer autofecundação dentro do seu organismo. E quando ela faz essa autofecundação, ela produz ovos. Daí, esses ovos são depositados onde? No intestino. E aí já era, viu? Porque a partir do momento que os ovos são depositados no intestino, a pessoa contaminada ali com tênia, ela vai eliminar através do OO, através das fezes, os ovos da tênia no ambiente. Então, aí que vai entrar o nosso hospedeiro intermediário. Então, se eu estiver falando de tênia solium, o hospedeiro intermediário é o porco. Se eu estiver falando de tênia saginata, o hospedeiro intermediário é a vaca. Ou boi, né? Tanto faz, tanto faz. Então, o que vai acontecer para a gente fechar o ciclo? A pessoa com tênia, ela elimina através das fezes, ovos da tênia no ambiente. Só que esses ovos, de alguma maneira, eles vão ser ingeridos pelo porco ou pela vaca. Então, se for tênia solium, é o porco. Se for tênia saginata, é a vaca. Alguém vai me perguntar. Absorbente, e se o porco comeu o ovo da tênia saginata? Não acontece nada. E se a vaca comeu o ovo da tênia solium? Não acontece nada. Então, aqui a relação é bem específica mesmo, tá? Essa relação entre parasita e hospedeiro é um negócio muito, muito, muito específico. E você vai me perguntar também, mas, peraí, como é que o porco ou a vaca vai comer esse ovo de tênia? É, vamos pensar. Você tem ali, por exemplo, uma pessoa com tênia, ela vai lá e defeca. Daí, aquelas fezes podem, por exemplo, contaminar a água que esses bichos vão beber. Pode contaminar a ração, o solo, onde esses bichos vão andar ali, vão chafurdar, vão ficar procurando alguma coisa ali para comer. Então, de alguma maneira, esses hospedeiros intermediários vão ingerir os ovos da tênia. Dentro do porco ou dentro da vaca, o ovo no intestino deles vai eclodir e vai formar uma larva que se chama cisticerco. E essa larva, cisticerco, dentro do porco ou dentro da vaca, vai migrar ou para a musculatura desses bichos ou vai migrar para o sistema nervoso, em especial o cérebro desses bichos. Mas, espera aí, quando você fala musculatura de porco e musculatura de vaca, não seria a carne que a gente come? Exatamente. Então, aí para a gente fechar a nossa história. Então, como é que eu pego tênia-se? Através da ingestão de uma carne crua ou mal passada, mal cozida, contendo a larva cisticerco. Então, quando você come a larva cisticerco, você pega a tênia-se. Porque essa larva que você vai comer nessa carne crua ou mal passada, daí se for tênia-sói, é do porco, tênia-saginata, é da vaca, essa larva vai até o seu intestino, fixa ali no seu intestino e começa a formar uma nova tênia. Quando a gente pensa em medidas profiláticas, são medidas aí que a gente toma para evitar a doença. Então, primeiro, se a doença tem cura, tem tratamento ou tem que jogar o cara fora? Não, 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 tem cura, tá? Tem cura, a pessoa ainda tem salvação. Então, primeiro, a medida é tratamento dos doentes. Porque se não tiver pessoa doente, beleza, não tem problema com a doença. Outra, saneamento básico. Lembra que a pessoa com tênia-se libera fezes contaminadas com os ovos da tênia no ambiente. Então, saneamento básico, eu quero dizer, privada. Privada com uma rede de esgoto decente, para não contaminar direto o ambiente. Vigilância sanitária com os alimentos. Porque se você tem ali uma carne de boa procedência, ela não vai estar contaminada. Porque dá para ver, viu, gente? Quando a carne está contaminada com o cisto e cerco. Tanto que, às vezes, tem em alguns locais do interior, que o pessoal fala o seguinte, ó, essa carne aí, ela está com canjiquinha. O pessoal fala, hum, quero provar, quero provar. Não, mano, não fala que está com canjiquinha. É porque tem ali o cisto e cerco, né? Que ele é visível ali, a olho nu. É tipo umas bolinhas brancas que ficam na carne. Tá bom? Tranquilo? Só que agora vamos ver o que acontece aí na cisto e cerco. Então, já tem uma coisa aqui importante. Quando eu penso na cisto e cerco, o agente etiológico é só a tênia sólion. Ah, não pode ser a saginata? Não. É só a tênia sólion. E qual que é o grande problema na cisto e cerco? O ser humano, ou seja, você, vai fazer o papel do porco. Você vai fazer o papel do hospedeiro intermediário da doença. Ah, mas como assim? Como assim? Para você pegar a cisto e cerco, você tem que ingerir os ovos da tênia sólion. E esses ovos da tênia sólion podem estar presentes em qualquer alimento. Aí pode ser carne? Carne é alimento? É. Então pode. Aí pode ser água? Água é alimento? É. É? É, lógico que é. Você compra água no ticket de refeição, então é alimento para mim. Pode ser na água, né? Aí pode ser no PF, no bolovo, na coxinha? Pode. Então aqui é ingestão de qualquer alimento contendo os ovos da tênia sólion. Porque qual que é o grande problema aqui nessa outra doença? Quando você ingere os ovos da tênia sólion, esses ovos vão até o seu intestino e... Eclode e forma uma larva, que é o cisticerco. Só que o cisticerco não vai ficar no seu intestino. Ele vai migrar para a circulação sanguínea e uma vez no seu sangue, ele vai infectar a sua musculatura, você bodybuilder, e o seu sistema nervoso, em especial o cérebro. Então isso que é ter cisticercose é quando você tem ali uma infestação pelas larvas da tênia sólion que vão atacar a sua musculatura e o seu cérebro em especial, né? Que o pessoal chama de neurocisticercose. Aí tem problema? Mano, você tem uma larva de verme no seu cérebro. Qual que seria um problema? Morrer. Morrer, né? Então essa larva ali, querendo ou não, ela vai causar dano no seu sistema nervoso. Vai causar dano aqui na sua musculatura. Então às vezes o pessoal me pergunta, ah, mas peraí, pessoal. Então quer dizer que o porco, ele tem cisticercose? Isso, você pode falar sim, certo? Porque querendo ou não, o porco come o ovo da tênia sólion. E aqui você está fazendo o papel do porco também comendo o ovo da tênia sólion. Daí às vezes o pessoal me pergunta, mas essa doença aí, ela tem cura, tem tratamento, ou tem que jogar o cara fora? Essa tem que jogar fora, né? Não, não, não. Ainda tem cura, tem tratamento. Só que o tratamento é muito mais difícil, muito mais complexo. Às vezes você tem que abrir até a cabeça do cara, falando sério mesmo, tá? E tirar manualmente as larvas do cérebro dele. Mas tem outras medidas profiláticas que são melhores, né? Então, por exemplo, saneamento básico, né? Porque se você comeu o ovo da tênia sólion, é porque tinha alguém com teníase. Então, esse alguém com teníase, que pode ser até você, viu? Então, você pode ter uma autoinfestação, tá? Então, essa pessoa com teníase liberou os ovos da tênia sólion no ambiente e, de alguma maneira, você foi lá e ingeriu esses ovos da tênia sólion. Então, sim, pode ter uma autoinfestação ou pode ter ali uma infestação mais coletiva, né? Então, saneamento básico, privada, com a rede de escoto decente. Tem aqui o tratamento dos doentes e sempre higiene com alimentos. Tcharton, então, só pra gente não esquecer, pra gente finalizar aqui a nossa conversa, se você pegar esse slide aqui, ele é um ótimo resumo aqui pra gente diferenciar a tênia e a tênia. Então, se eu ingerir os ovos só da tênia sólion, presentes em qualquer alimento, eu pego cisticercose. Mas, se eu ingerir as larvas que se chamam cisticerco, isso que confunde, tanto da tênia sólion quanto da tênia saginata, presentes na carne crua ou mal passada, e lembre, se é carne de porco, tênia sólion. Se é carne de vaca ou de boi, tênia saginata. Eu pego tênia. Tcharton, beleza? Maravilha? Então, espero que tenha sido útil pra você esse vídeo aqui, tenha te ajudado ali no seu estudo, continua firme e forte. Não se esquece de dar um like aí, vai dar uma mão aí pra gente. Então, bota comentário aí, se inscreve aqui no nosso canal, que é sempre bom pra dar uma ajuda aqui pra gente também. ativa as notificações, comenta, compartilha, que a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Porque eu acho que agora eu vou embora, eu vou ver se tem feijoada aí, que eu fiquei com vontade de comer feijoada. Então, 3, 2, 1 e... Tchau! Tchau!